Mensagem para um dia melhor Havia uma vez um cego que estava sentado na calçada em Paris com um boné em seus pés E junto do boné, bastante amassado, surrado um pedaço de madeira escrito em giz branco Por favor, ajude-me, sou cego Porém um dia, um publicitário da área de criação estava passando em frente e parou, observou viu umas poucas moedas dentro do boné do cego Sem pedir licença, pegou o cartaz Virou, pegou o giz e escreveu outro anúncio Voltou a colocar o pedaço de madeira aos pés do cego e foi embora Ao cair da tarde, o publicitário voltou a passar em frente ao cego que pedia esmola O seu boné agora estava cheio de notas e moedas O cego acabou reconhecendo as pisadas do publicitário E lhe perguntou Foi você quem escreveu alguma coisa aqui no meu cartaz? Sobretudo querendo saber o que ele havia escrito, inclusive O publicitário então respondeu Nada que não esteja de acordo com o seu próprio anúncio, meu amigo Mas, apenas com outras palavras, viu? E sorrindo, continuou o seu caminho sem dizer mais nada O cego nunca soube o que estava escrito na placa Mas, seu novo cartaz dizia assim Hoje é primavera em Paris E eu, não posso vê-la Sempre é bom a gente mudar a estratégia das coisas Quando nada acontece na vida da gente É preciso mudar? Então mude agora Mude o modo que você olha para as coisas E as coisas que você olha mudarão Bom dia pra você